Billboard, é o que a gente chama de outdoor. Em inglês, outdoor é qualquer coisa fora de casa. Sign, placa. House, casa. Mailbox, caixa de correio. Building, edifício. Sidewalk, calçada. Bus, ônibus e bus stop, ponto de ônibus. Traffic light, semáforo. Trash can, lata de lixo. Car, carro. E se você quiser um ebook com muito mais do que isso aqui gratuitamente, então olha na descrição desse vídeo ou pede no inbox que a gente vai enviar de graça.